Olá, empresário! Olá, futuro empreendedor! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, mentoria consultiva que você pode acompanhar em vídeo pelo YouTube e também pelo LinkedIn e em formato de podcast, em formato de áudio nas principais plataformas digitais, como o Spotify, por exemplo. Hoje eu vim trazer aqui um tema que a gente acaba conversando, às vezes, entre nós que somos prestadores de serviço, obviamente que de uma forma bastante ética, a gente sabe que a gente tem diversos tipos de clientes. Toda empresa quer ter clientes e toda empresa, obviamente, tem tipos diferentes de clientes. No meu caso, eu enumerei aqui quatro tipos diferentes de clientes e no final desse vídeo eu queria falar sete pontos importantes para você que é um prestador de serviço, principalmente, não que isso não funcione para quem tem varejo, para quem atenda clientes de outra forma, mas principalmente para quem presta serviço porque o relacionamento com o cliente muitas vezes é diferente. E aí, espero que esses sete pontos sejam também para você refletir, para você pensar e tirar deles coisas que vão não só entregar mais, fornecer mais valor para o seu cliente, mas também fazer com que você melhore a sua técnica, a sua forma de trabalho e também entregue cada vez mais para o seu cliente, que ele queira comprar, que você consiga escalar o seu business, quem sabe tornar esse negócio aí um negócio recorrente e fazer bastante dinheiro com ele. Então, vamos lá. Direto ao ponto, existem na minha cabeça aqui, no meu jeito de pensar, quatro tipos de clientes. O primeiro, eu enumerei aqui, estou com o meu telefone aqui, bastante tema aqui que eu gostaria de falar, fiz uma colinha aqui para vocês, dá para decorar tudo e eu não gosto muito de ler teleprompter, eu gosto de falar aqui meio que, meio não, totalmente improviso, eu somente sigo os bullet points aqui, não faço script nenhum para os meus vídeos, tudo que eu falo aqui é o que está aqui dentro da caixola. Vamos lá. O primeiro tipo de cliente é o cliente preparado e empolgado. Esse cliente, geralmente, ele tem ali uma velocidade, por ele estar empolgado e preparado, ele quer alguma coisa com mais velocidade, ele quer uma coisa com mais praticidade, ele quer ir direto ao ponto, é uma pessoa que, geralmente, já está pronta para fazer alguma coisa, sabe o que quer, comprou o seu serviço justamente por causa disso, precisa, na maioria das vezes, de menos apoio e até um pouquinho mais de direcionamento, porque se ele te procurou é porque ele precisa de algo, então nem sempre, até porque ele está preparado, o que significa estar preparado? É ter um pouco mais de conhecimento, ter um pouco mais de experiência, estar preparado de uma maneira geral para que você apenas o apoie e, principalmente, o acompanhe. Ele quer uma pessoa, muitas vezes, que o acompanhe durante um processo, durante aquilo que você vai entregar para ele atingir os resultados que ele precisa. E ele vai necessitar, na maioria das vezes, esse tipo de cliente, de ferramentas mais simples, mais objetivas, mais rápidas, ou seja, mais objetividade, simplicidade e rapidez. E vai fazer, com certeza, o que for necessário, já que ele está empolgado, para atingir os resultados que ele deseja. São clientes ótimos, comecei com eles porque é o sonho, um tipo de cliente como esse é o sonho de clientes de todos os prestadores de serviço, ele te pagou porque achou justo o seu trabalho, ele vai fazer aquilo que você o direcionar, vai gostar do seu trabalho porque está empolgado em fazer aquilo que seja necessário, ou seja, é o tipo dos clientes que a gente sempre quer. Para quem presta serviço, até para quem vende um produto, dá para extrapolar para qualquer outra área. Se a gente vende um produto, a gente quer, obviamente, que o cliente goste do produto, use o produto, queira comparar mais daquele produto ou algo parecido com aquilo. E os prestadores de serviço como eu também. A gente gosta que, ou a gente ficaria muito feliz, se o cliente gostasse, tanto do processo como um todo, da prestação de serviço, mas de voltar, de retornar, de comprar outras coisas, e ao passar pelo processo, no meu caso, um processo de mentoria consultiva, que une o business mentoring, focado no empresário, e o lado consultivo, onde eu levo ferramentas e metodologias para que ele consiga ter os resultados que ele deseja. Então, a gente quer que isso aconteça da melhor forma possível para que os resultados sejam para o cliente. Ele ficando satisfeito, a gente também fica, as coisas acontecem, e os resultados que ele precisa, obviamente, vão acontecer de forma mais simples e mais rápida. O segundo tipo de cliente é o cliente que eu chamo de preparado, mas desanimado. Ele, geralmente, ele tem tudo, porque ele está preparado. Ele tem conhecimento, muitas vezes, ele tem uma boa experiência, ele já passou, ou está passando por algum problema, por ele querer esse tipo de apoio. Ele não possui, muitas vezes, metodologias ou ferramentas. Ele está preparado, porque ele veio trazendo uma bagagem de experiência muito grande, mas, muitas vezes, está meio bagunçado. Muitas vezes, as coisas não estão acontecendo como ele gostaria, e isso fez com que ele desanimasse. Ele, muitas vezes, esse tipo de cliente aqui, ele precisa mais de mentoring, na maioria das vezes, do que da consultoria, do que de coisas mais específicas. Ele até já sabe, ele não tem ainda condição de colocar muitas coisas em práticas, porque ele não tem ali uma sequência, ou para o business, que ele tem até experiência, está de forma desestruturada, o que acontece com pessoas, inclusive, mais velhas, que já estão no mercado há muito tempo, e a empresa foi indo, foi indo, foi indo, e ele não padronizou processos, ele não tem um planejamento estratégico, ele faz porque ele sabe. Só que aí, essa carga de trabalho desse tipo de cliente é muito grande. Por exemplo, empresários mais velhos, que já têm muito tempo de casa, vamos dizer assim, muito tempo de experiência, a grande maioria dos meus clientes estão aqui, são despreparados, desculpa, são preparados, mas estão desanimados. Por quê? Porque a pandemia acabou e ele não conseguiu ganhar dinheiro, ou não está conseguindo voltar com a empresa para onde ele estava antes da pandemia, se é que ele estava numa condição legal. Então, por diversos motivos, ele está desanimado. Ele não consegue contratar pessoas, tem uma alta rotatividade do time, muitas vezes ele não consegue gerir os processos, porque ele nem tem processo, e aí ele acaba sendo um mau líder, porque a liderança é um pouco, ou muito, dependendo aí do tipo de negócio, consequência de uma boa gestão. Se você é um bom gestor, porque você possui bons processos, a probabilidade de você ser um líder, ou você se tornar um líder, inclusive mais rápido, é muito maior. Então, esse tipo de cliente preparado, mas desanimado, ele vai precisar ajustar o modelo de gestão da empresa dele primeiro, que é formar a pirâmide, que eu chamo organizacional, fazer um planejamento estratégico, estruturar os processos e o sistema de gestão, e as rotinas e procedimentos dos colaboradores, e dele também, já que ele está lá na terceira parte da pirâmide ali, atuando como colaborador muitas vezes, então ele precisa ajustar tudo isso para fazer a coisa acontecer. Se ele não fizer isso, muito provavelmente ele vai desanimar mais ainda, ou a empresa dele vai falir, ou ele vai espanar. Ou ele pode ter um problema de saúde, entrar em estresse, depressão, transtorno do pânico, e a gente tem visto cada vez mais pessoas tendo problemas de saúde, inclusive psicológicos, por conta da sua empresa. Lá no final, eu vou falar algumas coisas que vão servir para esses quatro tipos de clientes, e que você vai gostar, me acompanha aí. O terceiro tipo de cliente é o oposto, é o despreparado, mas empolgado. Geralmente esse tipo de cliente, ele não possui muita experiência, se ele está despreparado, ele não tem muita experiência, ele não tem muitos conhecimentos, às vezes ele está começando ali. Clientes que estão começando, para mim, são clientes até cinco anos de empresa, porque hoje em dia muda tanta coisa que uma pessoa que tem entre três a cinco anos ainda está amadurecendo. Uma empresa é como se fosse uma criança, ela vai passar pela fase de bebê, depois de criança, adolescente, eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, as fases de uma empresa são muito importantes a gente respeitar, e saber passar por elas da melhor maneira possível. Então, um cliente despreparado e empolgado, ele geralmente está em fase de transição, ou ele abriu a empresa agora e por isso ele está despreparado, mas ele está empolgado porque ele vê possibilidades de ter resultado, às vezes ele está mais empolgado até por questão de ver alguém fazendo, que é o que as redes sociais, feliz ou infelizmente, fazem com a gente. Você vê lá um influencer, uma pessoa famosa, você vai num evento de alguém, você volta extremamente empolgado, só que você não tem ainda quase que experiência nenhuma e muito provavelmente pouquíssimos conhecimentos que aquela pessoa famosa que você viu tem, e porque ela já é famosa, porque ela tem uma estrada aí, então não dá para se comparar com aquela pessoa. Por mais que ela nos deixe motivado, não adianta você ficar indo para Mastermind, de eventos gigantescos, pagando uma grana feia aí para visitar, ou fazer parte aí de certos eventos, desses gurus aí de marketing, de um monte de coisa, eles vão te entregar uma coisa maravilhosa, você vai pular, você vai sair de lá super satisfeito. Quando você chegar na sua casa, se você, na sua casa que eu chamo, na sua empresa, se você não tiver o que você precisa exatamente, porque ele não vai te fornecer, a maioria desses eventos grandes, pessoal, eles não vão trabalhar o que é necessário para você, da sua empresa, para o seu mundo, para a sua cidade, para o seu modelo de negócio, eles vão trabalhar aspectos amplos, porque tem lá um monte de gente que eles estão lá tentando motivar com alguma coisa. Nesse caso, eu aconselho a você, se você estiver despreparado, mas estiver empolgado, ou seja, querendo realmente fazer as coisas, que você procure um consultor, um mentor, alguém que tenha aquilo que vai te preparar, já que você está empolgado, aquilo que vai te preparar para você atingir os resultados que você deseja. Por quê? Porque você geralmente precisa de resultado, você quer ter o resultado, já que você está empolgado o quanto antes possível, você vai precisar de mais métodos, mais ferramentas, mais passo a passo, mais coisas objetivas, e aí, com certeza, você vai cumprir aquilo que for necessário. E esse tipo de cliente, geralmente, eles dão bastante trabalho, mas estão dispostos a fazer o que precisa. Por que eles dão bastante trabalho? Porque eles estão despreparados. Mas a nossa obrigação como prestadores de serviço é necessariamente fornecer os conhecimentos que ele precisa e, ao longo do processo, trocando experiências com ele para que ele consiga, lá no final, alcançar tudo o que ele deseja. O quarto e último tipo de cliente é, teoricamente, o pior deles, não que não seja possível a gente trabalhar esse cliente. Eu adoro esse tipo de cliente, pessoalmente, porque é desafiador e eu pego muita gente com empresas em condições precárias, né? Com dívidas, pessoas que já passaram por um monte de coisa e não estão conseguindo reerguer a sua empresa, enfim. E aí a gente trabalha isso da melhor maneira possível. Logicamente, esse tipo de cliente, ele dá mais trabalho, né? Ou seja, ele está despreparado e desanimado. Então, ele não tem nem experiência, nem conhecimento. Muitas vezes tem problemas sérios. A maioria das vezes é um problema financeiro ou problema com pessoas, tá? E aí, depois de financeiro e pessoas, que geralmente são a maioria dos problemas de todos os empresários, volta para aquele assunto que eu sempre falo aqui no meu canal, que é você não tem um planejamento estratégico, processos padronizados e descritos, estabelecidos, implementados com um sistema de gestão onde você possa ter a visão do todo. E muitas vezes você está trabalhando demais no operacional, que é a base da pirâmide. Suas rotinas estão ruins, seu time não tem rotina, não tem procedimentos, não tem o como você vai fazer aquilo que os processos precisam. Então, você vai precisar de estratégia, processos, um sistema de gestão, procedimentos e rotinas para conseguir dar os passos que você precisa. Esse tipo de cliente, né? Que está despreparado e desmotivado, ele não consegue, muitas vezes, ver uma luz no fim do túnel. Porque se ele está despreparado, ele deve ter começado ali na correria. Se ele está desanimado, é porque, por conta dessa correria, às vezes, ele começou um negócio e o negócio já tem 2, 3, 4, 5 anos e não está dando o resultado que ele deseja. A possibilidade grande dele espanar é grande, a possibilidade dele ter um problema de saúde também é grande, a possibilidade dele falir é maior ainda, porque ele não tem conhecimento, nem a empolgação já foi embora e aí ele pode ter sérios problemas. E aí ele vai precisar de motivação, ele vai precisar de método, vai precisar de ferramenta, vai precisar tanto de mentoring, no meu caso, quanto da parte de consulting. Ou seja, ele vai precisar de técnicas, de mudar o mindset, de troca de experiência, de apoio e direcionamento como empresário para ele se tornar um empresário de verdade e também vai precisar de metodologia e ferramenta para chegar lá. Esse tipo de cliente é o que dá mais trabalho e vai requerer mais tempo para atingir as metas que a gente vai estabelecer durante o processo de mentoria consultiva. De novo, os quatro tipos de cliente, preparado e empolgado, preparado e desanimado. Terceiro, despreparado e empolgado. E quarto, despreparado e desanimado, são tipos de clientes que a gente vai encontrar todos os dias. Como é que eu geralmente faço para detectar onde é que o cliente está? Obviamente, não falei tudo aqui, mas eu tenho uma metodologia que eu trouxe da Alemanha para a gente não só detectar, mas fazer um diagnóstico das necessidades para cada tipo de cliente. Porque ao longo do processo, no início ali, entre o primeiro e o segundo mês, eu contrato, a minha esposa, ela faz parte do processo de mentoria consultiva de todos os meus clientes, ela faz a análise do perfil comportamental. Então, eu vou unir a parte técnica, técnica, que é conhecimento, com avaliação do perfil comportamental, para depois saber o que de mentoring que eu vou, tecnicamente, trabalhar ao longo do processo, quais são as técnicas que eu vou ter que trabalhar para fazer com que esse empresário não só empolgue novamente, mas veja luz no fim do túnel. Porque a parte da consultoria, onde eu trabalho ali, métodos, ferramentas, onde eu trabalho tudo aquilo que é técnico, vamos dizer assim, as pessoas estão lá. Não vou dizer que é mais fácil, mas é possível, porque as pessoas estão aprendendo, as pessoas vão levar um tempo para fazer, e aí é uma construção. Agora, trabalhar a cabeça do empresário, mudar o mindset dele, fazer com que ele deixe de pensar assim e pense assado, trocar a experiência com ele, que eu tive, que outros clientes meus já tiveram, já passaram, e fazer com que ele não só acredite, mas que ele vá trilhando o caminho para o business dele, que é único, demora um pouco mais de tempo. E aí, no último caso, se ele está despreparado e também desanimado, isso vai dar um pouco mais de trabalho. Por isso que é um processo que geralmente você vai precisar estender um pouco mais. Onde é que você vai detectar isso? Lá no início, na sua conversa de diagnóstico com ele. Eu faço um diagnóstico formal, no primeiro bate-papo, geralmente é ou presencial, lá no meu escritório, ou online, pelo Zoom. E aí, nesse diagnóstico, eu faço várias perguntas, anoto essas respostas até para mandar uma proposta para ele. Se eu vejo, desde o diagnóstico, que ele está desanimado, que ele não tem preparação, e onde é que ele está, qual é o tipo de cliente, o valor não muda, embora a gente tenha ali uma variação, eu tenho uma variação do meu preço por conta das necessidades, porque cada cliente é único, cada cliente vai precisar de alguma coisa, mas muito provavelmente o que está preparado e empolgado, a gente vai conseguir fazer muitas coisas mais rápido, o que está preparado, mas está um pouquinho desanimado, vai estender um pouco mais, o que está despreparado, mas está empolgado, às vezes ele também vai ser igual ao primeiro, a gente vai conseguir fazer algumas coisas mais rápido, mas o último, que está despreparado e desanimado, vai levar mais tempo, talvez ele leve aí dois, três, quatro meses mais de tempo para a gente alcançar os resultados, mas é possível, e a gente tem que batalhar, porque é a nossa obrigação fazer e entregar aquilo que o cliente necessita. Agora eu queria falar para vocês sete importantíssimos pontos que um prestador de serviços precisa, se você quiser levar isso para a sua loja, se você quiser levar isso para a sua empresa, independente do seu business, faça isso, faça as analogias para o seu mercado, mas para quem presta serviço, para quem é um mentor, um coach, um consultor, um médico, um dentista, um prestador de serviço na maioria das vezes tem ali as, quase que as, as mesmas necessidades, e a gente atua de uma forma muito, precisa ter uma forma muito transparente de atuação, é muito importante você analisar esses pontos que eu vou falar aqui. Muitas vezes, dependendo do seu business de prestação de serviço, uma das coisas que são, a primeira coisa que eu gostaria de falar que é muito importante é o apoio. O cliente precisa se sentir apoiado, se ele compra um serviço, ele não está comprando apenas, no meu caso, mentoria consultiva, ele está comprando duas coisas, então ele precisa do apoio, ele precisa se sentir apoiado por mim para que junto com esse apoio eu consiga fornecer para ele aquela energia, aquele gás, que talvez, como eu disse lá em cima em um desses clientes, ele possa estar desanimado. E aí, esse desânimo que possa ter vindo ou estar com ele ali e possa ser originário de vários lugares, seja por falta de dinheiro, rotatividade, ele não consegue liderar, ele não consegue fazer um monte de coisa e ele não está tendo resultado por alguns motivos, não é apenas um, nunca é por um único motivo, ele precisa se sentir apoiado. O segundo ponto muito importante é acompanhamento, que é diferente de apoio. Apoio é gás, é energia, é empolgação, é fazer mudança de mindset, agora acompanhamento é uma metodologia para que ele seja direcionado da melhor e da mais correta forma para o business dele. Se você não tiver um método com ferramentas adaptáveis para que você, ao atender um cliente que precisa, por exemplo, que seja esse caso aqui, que está despreparado e desanimado e que vai levar mais tempo porque ele precisa das duas coisas de preparação, usei aqui desanimado, mas a gente pode usar várias analogias para essa palavra, ele está despreparado e ele também não tem gás para poder fazer aquilo acontecer porque ele já tentou de tudo, inclusive com vários prestadores de serviço que talvez não alcançou o resultado dele, ele está ali quase que no limite, então ele vai precisar de acompanhamento, é um direcionamento com método, com passo a passo para ele sempre ir alcançando pequenos resultados. Porque se você deixar para que ele veja o resultado apenas lá no final, muitas vezes ele vai cansar, ele vai, não vai ver ali uma luz no fim do túnel tão clara para ele que ele vai inclusive talvez desistir durante o processo, então tome muito cuidado, tenha apoio, número um, e número dois, acompanhe. Terceiro, método, quem presta serviço, por exemplo, quem é um dentista, um médico, um advogado, na própria prestação de serviço, ele já está usando o que ele aprendeu, não tem uma metodologia, alguma coisa, já está intrínseco ali, mas um coach, um mentor, às vezes até um advogado, pessoas que lidam e vendem conhecimento, vão precisar de método. O que é um método? O método é um passo a passo de como você entrega aquilo que está aqui, como você entrega aquilo que você trouxe de conhecimento, de experiência, para que, numa sequência didática, você possa passar isso para ele. E aí, de novo, você tem que olhar o perfil comportamental, porque senão você não vai saber como a velocidade de entrega, o perfil dele, para você entregar o que é melhor para ele, e você não vai saber desses quatro clientes aqui, se você não fizer isso durante o diagnóstico, como é que está o estado dele ao iniciar o processo, para que você saiba qual método utilizar e se você vai ter que fazer alguma adaptação do meu método, eu sempre tenho que fazer. Cada cliente meu é o único, eu trabalho com muitos clientes aí de forma individual, individual que eu falo é por empresa, tem vezes que vem uma pessoa sozinha, se ele for o único dono, às vezes são dois sócios, três sócios, até oito sócios eu já trabalhei, então eles vão precisar de método, porque a empresa vai precisar levar esse método para lá na prática implementar esse método da forma correta, e junto com o método, a quarta coisa, ferramentas. Muitas vezes a gente fala, e eu já vi, já passei por isso, já paguei mentorias que graças a Deus nunca mais vou precisar pagar, porque a gente aprende errando, e já falei isso em vários vídeos aqui, às vezes a gente faz uma mentoria que ela é 100% quase que falada, ele preenche ali alguma coisa e tal, não sei o que, esse tipo de mentoria ou de consultoria não funciona. Você que está querendo o resultado, na sua empresa você vai precisar de ferramentas, ora o seu mentor, o seu consultor, o seu coach vai ter a ferramenta, porque são ferramentas meio que universais que ele vai adaptar ali ao longo do processo para você, agora vão ser outras ferramentas, por exemplo, no meu caso, eu lido com a melhoria do processo financeiro de uma empresa. Se a pessoa não tem absolutamente nada, eu dou uma planilha, na verdade duas, uma planilha de estratégia financeira, quando a gente está fazendo planejamento estratégico, para a gente projetar despesas, receitas, despesas fixas e variáveis, ver margem de lucro, analisar a curva 80-20, que tipo de produto vende mais, quando, enfim, faz parte do planejamento estratégico uma planilha de estratégia financeira, que os meus clientes ganham, eu uso para mim e dou para eles, e a planilha de fluxo de caixa. Agora, muitas empresas têm um sistema, e aí a gente aconselha alguns, se é varejo, eu conheço alguns, se é serviço, eu conheço outros, se a pessoa não quiser usar um Excel por desconhecimento ou algum outro motivo, ou ela já tiver um sistema, a gente dá uma analisada, vê se ela está fazendo corretamente e captando as informações para que ele consiga decidir, embora o dono seja um dos papéis do dono, poder captar um dashboard, resolver, tomar decisões a partir dos resultados dos seus processos e da sua empresa, então não adianta nada você ter um, dois, três, X sistemas, softwares aí na sua empresa e só usá-los para o operacional, você não está gerindo nada e você não está usando isso em prol dos processos para atingir os resultados do seu planejamento estratégico, tome muito cuidado com isso, então você vai precisar das ferramentas adequadas para o seu business, eu vejo empresários copiando ferramentas de business diferentes que talvez não vão ser as mais adequadas para o seu, é um assunto que eu passo ao longo do meu processo de mentoria, discuto com os meus clientes e procuro acertar as ferramentas que eles estão usando em cada processo para fazer a coisa certa. Número 5 é a mudança de mindset. Logicamente que se eu for no médico, eu não vou lá para mudar meu mindset, no dentista também não, eu vou lá para arrumar um dente, vou lá para fazer um exame, vou lá para fazer um tratamento, enfim, mas quem mexe de novo com conhecimento e troca de experiência que é o meu caso, durante vários meses, às vezes até mais de um ano, tem cliente meu que fica até dois anos comigo, a parte do desânimo que eu falei aqui, ela vai envolver em algum momento ou em vários momentos uma mudança de mindset. E mudança de mindset pode ser técnica, uma mudança de mindset para algo de inteligência emocional que esse cliente ainda não tenha, eu sugiro livros, eu já sugeri até psicólogo para alguns clientes, porque tem coisas que não estão na nossa alçada e a gente precisa ser transparente o possível para saber o que a gente vai fazer, o que não é da nossa alçada, porque tem gente que está passando por problemas psicológicos e aí talvez ele até precise de um psiquiatra, quem vai em psiquiatra não é louco, louco também, mas é quem está precisando de um medicamento, às vezes o seu cérebro não está gerando ali os componentes químicos que o seu organismo precisa, que por algum motivo você veio passando por dificuldades, eu já vi vários empresários passando por isso, já vi várias pessoas precisando de psiquiatras e aí toma um remédio, faz um tratamento durante um tempo, vai no psicólogo, se abre, começa a voltar a se energizar, vamos dizer assim, a deixar as coisas voltarem para aquele ânimo, para aquele estado que você realmente necessita para você poder ter o mindset que a sua empresa precisa e essa mudança de mindset ela vem de vários lugares, eu vou fazer mais para frente um vídeo falando apenas sobre isso, mas você precisa não só estar preparado, aí é método e ferramenta e conhecimentos específicos, mas juntar a sua experiência para não deixar a peteca cair e essa mudança de mindset, às vezes você viu o seu business ou alguma forma de trabalhar da mesma forma a vida inteira, às vezes está na hora de você mudar, às vezes está na hora de você ir para o online e aí você não conhece nada, vamos mudar o seu mindset, vamos mostrar outras coisas para você ter possibilidade de aprender coisas novas, nunca é tarde, ah, Giovanni, mas às vezes eu estou velho, eu tenho mais de 50 e tantos anos e aí eu tenho muitos clientes aí entre 40 e 55 que acham que estão velhos, eu vou fazer 49, estou muito novo, tem coisas que eu quero aprender e vou aprender porque são necessárias, porque eu quero para a minha empresa e eu não estou aqui somente para ganhar dinheiro, dinheiro é consequência, eu estou aqui para mudar a vida de pessoas, estou aqui para mudar para a minha própria vida, entregar com prazer aquilo que eu faço e faço com o maior prazer do mundo, senão eu não estaria fazendo, inclusive sozinho, com uma carga muito maior do que ter colaboradores, definir o meu business, o meu modelo de negócio dessa forma, estou mudando de novo, já já vocês vão receber mudanças aqui, tanto no canal quanto nas redes sociais do que eu estou fazendo, enfim, a gente precisa mudar o mindset porque é muito importante para qualquer empresário. Número 6, nós empresários precisamos de ética, por que eu estou falando isso? Porque por mais que você pegue qualquer um dos tipos de cliente, o número 1, preparado, mas está empolgado, o número 2, preparado e desanimado, o número 3, despreparado e empolgado, e também o número 4, despreparado e desanimado, se você deixar, a gente acaba também desanimando, a gente acaba deixando com que a energia, e eu sinto isso, tem vezes que eu saio da minha sessão de mentoria, literalmente carregado, porque o cliente está, e eu acredito nessas energias positivas ou negativas, ou algo que o cliente nos passe, mesmo que online, a gente quer ajudar, a gente quer fazer parte, eu me envolvo muito com os clientes, por isso que eu opto em não fazer turmas grandes, as turmas que às vezes eu faço são pequenas, justamente para poder me envolver mais, passar mais a minha experiência, trocar conhecimento, e ética é muito importante, porque a depender do tipo do cliente que você vai atender, ele precisa de mais ou de menos coisas, e aí a ética entra no sentido de você dar para ele necessariamente aquilo que ele precisa, e não aquilo que você gostaria que ele tivesse, porque muitas vezes a gente não sabe o dia a dia, não sabe o que ele está passando lá, não conhece o passado dele, não conhece todas as dificuldades, familiares, pessoais, as crenças que ele tem, e tem um monte de coisa que a pessoa que é mais velha, até mesmo a mais jovem, carrega consigo, que se você não for ético o suficiente para poder analisar de forma exata aquilo que o seu cliente, a postura dele, o jeito que ele leva o business e as coisas que ele precisa lá, muito provavelmente ou ele não vai ter resultado, ou você não vai conseguir entregar o que ele precisa. E por último, profissionalismo, que está ali junto com a ética de mãos dadas, assim como métodos e ferramentas estão de mãos dadas também, o profissionalismo vem no sentido de você falar o que tem que falar, muitos dos meus clientes falam que não, Giovandro, você é alemão mesmo, morou 10 anos e meio lá e ficou muito alemão nesse sentido. Eu sou muito direto, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eu acho que se a pessoa procura por apoio, lógico que com ética e profissionalismo, a gente procura lidar com o cliente da maneira, de novo, mais profissional possível. não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para ser melhor do que ninguém, pelo contrário, eu troco muita experiência com os meus clientes, aprendo muito com eles, desenvolvo muita coisa para eles, mas eu preciso ser profissional. A hora que eu tenho que falar, até porque o meu trabalho é diferente, eu já expliquei isso em outros vídeos, de um coach. O coach, ele usa ferramentas e metodologias para fazer você pensar naquilo que você vai tomar de ação. Esse não é o meu trabalho, eu, no meu método de trabalho, eu procuro dar opinião, sim, dar ferramentas, dirigir o cliente ali e apoiá-lo junto com um acompanhamento num passo a passo para ele atingir o resultado que ele deseja e vou dar pitaco toda hora. Óbvio que tudo é ele que faz lá no dia a dia, até porque eu não estou lá, óbvio que ele vai tomar a decisão que ele quiser ou eles, se forem sócios ou mais de duas, três pessoas, mas eu preciso dar a minha opinião, eu preciso sempre mostrar o que eu já passei, o que eu vejo que alguns clientes daquele business já passaram e a minha opinião de maneira geral, porque, de novo, a troca de experiência precisa, na minha metodologia de trabalho, ser muito grande. Conhecimento e experiência, né, somados ali com método, com ferramenta e, obviamente, com ética e profissionalismo são muito importantes. Então, ser profissional no sentido de falar a verdade, de não passar a mão na cabeça, de mostrar que ele precisa, para atingir aquele profissionalismo que ele precisa, dá saltos que, inclusive, talvez ele nem esteja preparado agora. E se você só quiser entregar o básico, muitas vezes você nem vai ser profissional, você vai deixar de falar um monte de coisa para ele, você vai deixar de entregar um monte de coisa para ele, só para ele ter o básico. E aí, tendo o básico, talvez ele não vai ter o resultado que ele poderia ter, que talvez pudesse ser bem maior se você tivesse sido um pouquinho mais profissional, dado mais opinião, forçado ele às vezes, meio que, entre aspas, não vou dizer brigado, mas no bom sentido, dado aquela forçadinha para que ele conseguisse com um pouco mais de gás lá no fim das coisas, quando as pessoas estão com dificuldade ali, sempre tem um momento no processo de mentoria consultiva que uma ou outra coisa, você vê que o empresário talvez não tem conhecimento, não tem aptidão, falta aquela atitude, ou a experiência não traz ainda a quantidade necessária para ele poder implementar tal coisa, e aí você vai ajudando, apoiando, como eu falei aqui, fazendo o acompanhamento certo, com muito profissionalismo, transparência, clareza, método e tal, para que ele atinja os resultados que ele deseja. Se você agir assim, com certeza você tem mais resultados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como eu falei lá atrás, eu tenho esse ebook que eu escrevi, que está aqui, a figurinha aí para você baixar, é um ebook gratuito sobre o ciclo da excelência. Por que eu falo sobre o ciclo da excelência e vou falar sobre ele durante muitos e muitos anos? Foi o ciclo da excelência, não tinha nem esse nome, lá em 2011, eu fiz um vídeo outro dia sobre as sete lições que eu tive ao abrir uma empresa sozinho, você pode olhar, assistir esse vídeo aí, ou ouvir o áudio desse vídeo aí nas plataformas digitais. esse formato de trabalho que eu uso hoje, que a partir do ciclo da excelência eu entro depois em cada processo com o empresário para poder trabalhar especificamente coisas separadas com ele, primeiro, e é quase que unânime isso, primeiro, todos os empresários precisam estruturar sua empresa. Estruturar sua empresa, na minha visão, eu passo por isso sempre e a maioria, 99,9% dos meus clientes precisam, é de um planejamento estratégico primeiro para conduzir, para a gente entender que direção que ele vai ter. Depois ele vai precisar de processos e um sistema de gestão para ter visão do todo, para ele poder ser um gerente, um gestor e depois começar a liderar corretamente as pessoas que estão naqueles processos. E aí, lá embaixo da pirâmide ele vai precisar de rotinas e procedimentos adequados para fazer a coisa acontecer no dia a dia, porque muitas vezes ele é, o empresário é operador também, ou seja, ele executa atividades operacionais. Se esse é o seu caso, como é de uma boa parte dos meus clientes, você vai precisar entender dessa pirâmide organizacional que tem três etapas, três níveis aí e é exatamente isso que eu falo nesse e-book que está aqui, o e-book sobre o ciclo da excelência. Então, o motivo de eu chamar de ciclo, vou falar a partir de muito em breve, vou fazer inclusive algumas lives aqui no canal para a gente falar dessa parte primeira que nós estamos chegando no final do ano, a gente vai precisar estruturar o nosso planejamento estratégico e ao estruturar o nosso planejamento estratégico, muito provavelmente, a gente vai entender para onde a gente quer ir. É a partir do seu planejamento estratégico que você vai arrumar a sua empresa. Quanto que você quer ganhar? Vendendo o quê? Fazendo o quê? Contratando quantas pessoas e quando? De que forma? Se a gente não tem esse planejamento e simplesmente vou abrir uma empresa, vai fazendo aí. Muito provavelmente o resultado também vai saindo aí. E se esse resultado não for legal? Ele vai dando o resultado aí. Então, já que a gente não quer isso, a gente quer previsibilidade, a gente quer poder olhar para frente e poder medir aquilo que a gente está fazendo, porque senão a gente não tem gestão. Se você não tem medição, não tem números, você não tem gestão de nada. Como é que você vai ter gestão se você não tem um planejamento estratégico com números para você saber o que você tem que alcançar? Então, a gente vai falar sobre isso desde novembro até lá em dezembro. Eu vou ajudar muita gente e você, se você quiser, obviamente, a fazer o seu planejamento estratégico. Então, baixa esse e-book aqui para você já ter uma boa ideia do que eu falo sobre o ciclo da excelência que envolve os três andares, os três principais temas da estrutura de uma empresa que eu acredito que possa te ajudar bastante. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o seu joinha aí. Se você tiver qualquer comentário, escreva aí. Eu adoro os comentários, respondo a todos eles e é sempre um prazer ter você aqui comigo para compartilhar cada vez mais essas experiências, trocar esse tipo de conteúdo contigo. A gente está aqui para aprender e para comunizar. Tá ok? Fico por aqui. Saúde para todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.